Oi galera, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo, então hoje eu só vim dar um aviso, então se vocês quiserem que eu trago mais vídeos de Minecraft aqui no canal, deixa um like, se inscreve no canal e comente e compartilhe todos os vídeos com seus amigos. Estou só vim dar esse aviso, basiquinho, e também, por favor, galera, deixa um like, comentem, hashtag, eu virei, por favor, por favor, por favor, por favor, galera, por favor, nunca pedi nada para vocês, por favor, galera, por favor. Então, deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, e ativa as notificações para você respeitar as notificações do canal, e compartilhe esse vídeo com todos os amigos, então, tchau galera, fui, deixa um like.